Às vezes, alguns MCs tomam algumas decisões duvidosas na hora da batalha E várias pessoas que assistem não curtem e acabam falando mal Qualquer coisa que esse MC fala, o pessoal critica, fala mal dele E acaba virando o hater desse MC E veremos que esses MCs não estão nem aí pra esses haters E acabam rimando muito bem Calam a boca desses haters, do pessoal que fala mal dele Por rimar muito bem, humilhar seus adversários e ganhar várias batalhas E no final das contas, esses haters que criticavam o MC acabam virando fã Porque realmente esses MCs rimam muito bem Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui nesse canal sem falta Então dá uma passadinha pra dar aquela força pra gente Realmente ainda não tô no regional porque ainda não disputei Mas depois chamasso no estadual Quero ver, então tá registrado Você vai ser cobrado se não conseguir fazer Você tá ligado? Falou de versículo Mas aí, você nunca devia ter saído de um testigo Eu vou representar meu estado, sim eu sou o cuzão Depois do nacional eu te sinto lá no fim do campeão Aê, cuzão, represento meu estado Já você tem um fã bosta e esse fã fã forçado Pode pá, me sinta que eu te sinto o meu chegado Aí nós vem quem chega lá, o que se acha o desacreditado Tá vendo? Então o seu otário é assim Cuidado que ninguém aqui botava fé em mim Mas ninguém botava fé em você, agora eu não vou desmerecer Se você faz feio, manda mal, como vão botar fé em você? Me sinta que eu volte assim Eu sou bom pra caralho, por isso botam fé em mim É, eu faço mal, nada a ver Se tá ligado, mano, eu sigo mandando aqui no proceder Os cara botam fé em você, mas não quer dizer que é louco É muito antiga aquela história, santo de pau louco Santo de pau louco, caralho Cê manda mal pra caralho, não fala de pau Porque cê nem quebrou o galho Você é muito fraco, não compete Depois vai reclamar de paco dinheiro E pedir pra suas fontes ajudar na internet Você roubou o meu bique Tá ligado, eu não deixo pra depois Só que o Felipe veio multiplicar Putz, agora tenho dois Tá ligado, eu ganho a fita Fica difícil, cê perde no round Porque cê mal, tá de tenta, meu mano Não tem, fala de trap, porque cê é fraude em branco Ei Que legal, agora eu tenho dois Um bique eu tomei no segundo round E o outro bique eu toro depois O que eu chego agora, cê tá ligado Mano, é feio com arroz Nessa batalha, já matam em Felipe na quadra Mas batem cê na boca, que hoje eu mato os dois Mano, ele toma depois Só que eu provo o que é meu freguês Só pra calar, vou cá desse otário E cê tomar os dois, adivinha Tem três Tem três Na hora dessa improvisação Se ele pegou dois, cê se fudeu Uma mão tá no mic E a outra, o bique agora vai na minha mão Cê, sabe, encaixa certinho Você perde, você é no underground Vai matar, vai matar, não importa É três biques, porque é o terceiro round Vou explicar porque cê apoiou 17 Tá ligado que eu te tiro da lista Por isso que eu trouxe o meu bique Puto, isso é fogo nos assista Ele falou até que eu tô fraco, cuzão Os PM que toma droga e fuso o resto no batalhão Eu tô fraco mesmo, isso é verdade Só que entenda que a fraqueza é motivo de toda força de vontade É toda força de vontade Só que cê sabe Aí ó Uou, 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 uou Aham, aê, mano Claro que é Toda força de vontade Só que você é cabinho de telefone Eu sou fio de alta vantagem Segura Cê sabe que não tá na bala Os cara nos anu batalhão Se não tiver nada Aê, mano Sinceramente O bagulho é o seguinte Cê falou que é alta voltagem Tipo 220 Então cê sabe que agora com certeza É pra você eu não caio Isso só comprova o que eu falei Cê gosta de dar uns raios Aê, mano O que é que você tá falando aqui Você não aguenta Eu vim do baile funk Eu sou S-150 Tu pega Rindo toda hora Eu rima todo instante Meu nariz é grande Você é uma meleca ambulante Aê, você é o que você vai Cê me incidiona Eu tô tranquilo e pesado Pra te matar Aê Na moral, sem caô Como é que é a meleca da costa no professor Aê, mano Eu vou explicar Tu sabe que foi por causa de mim Que tu começou a rimar Tá ligado, mano Na moral Se eu soubesse que tu ia virar um palucurão Te chamava pra roda do turão Deixa eu desligar como é que é neguinho Pra você ver como é que eu sou joio Só pra mim Você vem rimar ainda atrás da bag Tu me chamou Eu tô presente Desculpa Se hoje eu sou o rei do dois Aê, você é o arroz E 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 você é o arroz Reporra nenhuma Tu nunca comeu a princesa Eu não comeu a princesa Fora de gracinha Aê, não comeu a princesa O rei comeu a rainha Meu parceiro Tranquilão Vou ter que te matar Agora é a última previsação Mas meu parceiro Deixa eu te falar Tu não vai morrer Tu a mina te traiu Tu quer se matar O rei comeu a rainha E o outro Eu vou botar a porta E fico olhando Você falou de crê em croque Você tá crazy Moleque, essa rima já era velha Em 2013 Então deixa eu dizer No momento Se o papo é biscoito Bater nesse trouxa É meu passatempo É seu passatempo Não, aqui amigo Sabe que nessa batalha Você tá fudido Falou de faraó Se liga aqui, meu bom Então sou maldição Me chame de Du Takamon Não é Se tá acabando Com essa cara feia Você deve ter álcool de gibão É foda Não, moleque Você pode parar Do Egito Você é traiçoeira Igual Cleopatra Que Cleopatra É sem vacilo Porque eu te mato E jogo sua cacaça Lá no Rio Nilo Vai ver no meu chegado Então agora entenda Se você quer rimar Faz um favor e aprenda Então firmeza, meu mano Eu sigo na batida Não prestar ali É tão vivo Que até o nível vai ter vida Tá vendo? Então, moleque Olha só Não adianta Como você não é Efeito dominar Instale E se é fistale Eu me solto Eu vou voltar pra casa Bé, ainda pede Mas pelo menos eu volto E não deixo na história Só pra te explicar Eu vou voltando a pé Volto pra casa Tu não vai voltar Ei Sabe, mano, essa é a história Sabe por que eu não posso Eu comemoro aqui a vitória Alegria Só que a caverna de cristal Acilão Sabe por que Nós é caverna de platão Que mané Caverna de platão Tu abriu a boca Tá um barco Se é a caverna do dragão Você falou Até que a gente não é igual Você sabe, mano Deixa eu te falar Sem patifaria Se seu freestyle Pareces 30 mil moedas Eu te venderia 30 mil moedas Tu venderia o freestyle Mas sabe que você perdeu Seu endereço Freestyle vem com o coração da alma Você é uma vaca pra caralho 30 moedas Seu freestyle tem preço Aí Mas sabe que quando eu pego o microfone Você sabe que agora não se atrapalha O que fala desses cara Que perde a amizade Só pra ganhar a porra De uma batalha Ei Você sabe, mano Você é sabe que freestyle E agora não diz a fora Primeiro você é cobrado Aqui dentro E depois você é cobrado Lá fora Eu vou rimando No sapatinho A aparência é do Eminem Mas a fofoca é do Gominho Fala das mina Dos outros No improvisado Só que quando o Draco falou Da sua mina, irmãozinho Você fica revoltado Ei Eu me escondido O Kralke Freestyle e agora não diz a fora Colo na aldeia Toda edição Aquele playboy Não me cobrou até agora Ei Faço freestyle aqui no PCT Chama o Kralke de dupla Eu bato nele E nem você Ei Freestyle e agora não discuta Falou de talarico Mas em talarico Não sou amigo de Greggs Respeita o suco de fruta Freestyle e não corrói Você tá ligado, mano Que agora é o Kante Que agora se dói Sabe por que o Kante, mano? Agora se dói Brigou com o Tracy Só pra defender o Kralke Por acaso agora você é advogado de playboy Ai, seu pai é um polícia Isso não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende, porra Não me acompanhe Nessa derrota Faz react com sua mãe Você quer chegar no beat Ei Mas você é vagabal Uou Você seguiu o M&A Eu represento o Sabota Pois meu rap é nacional Você não representa Mas não a sua própria cultura É por isso que eu falo, moleque Você tá falando de nós Mas tu não é rua Você representa o Sabota Ô, meu mano É uma ova Você é boizão e o branco Se o Sabota te ouve Se mexe na cova Primeiramente, ô meu camarada Você sabe eu vou te chutando Vou te batendo aqui E você sai do meu caminho Ele não é nada Sem o Dr. Dre E o diabo é quem Sem o Leozinho Ei Aham Ok Ok Beleza, mano, 90 Você quer falar que não revolucionou A rima é verdadeira Só que agora Vamos lembrar aqui O auge da sua carreira Você só fala de polícia Você fala de prisão Agora nessa linha Só tu verso que lembra Passou o que lá te mudou A cama na carrocinha Ei, 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 ei Vocês já perdem pra mim Isso é evidente Como você representa Sabota Seu rap só fala De buceta e de corrente A ideia é nossa ilesa O seu pai é PM Agora entende Por que sua mente é presa Agora do Leozinho Meu mano Você sabe que agora Eu vou fazer Eu vou te mandar É real Ele já parou de falar Adiás E você nunca vai parar De pagar pau Aí Tá ligado, mano Pega essa visão Irmão Tá ligado Esse é o vago Você tá falando de Leozinho Muito antes eu tava no topo Só sendo o Thiago Aí O César é meu representante Do morro Do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco Porque ele é branco rico Playboy Ele é igualzinho a você E chegando a falar de mais um vídeo família Esse vídeo ficou muito bom Se vocês gostaram Deu alguma risada Alguma rima que te emocionou Deixa aquele like E compartilha com apenas um amigo Que com certeza ele vai curtir esse vídeo Vai gostar bastante E nesse vídeo Vimos alguns MCs que eram hateados Por alguma coisa que eles fizeram dentro Ou fora da batalha Um exemplo disso é o Johnny Que era muito hateado O pessoal falava tudo mal dele Falava que ele era invejoso Ele tinha muito hater Mas com o passar do tempo O pessoal viu que ele é um MC muito bom Que ele é debochado a si mesmo Mas apesar do deboche Ele é um MC muito bom MC completo hoje em dia E conseguiu ganhar várias batalhas Várias edições Foi na batalha do Aldeia Grande geral Na batalha do Tank Várias rodas Ele foi lá e grande geral E sendo assim Ele ganhou vários fãs Calou a boca desses haters Que no final Acabaram pegando fãs dele Porque ele é um MC muito bom mesmo E debochado Que deixa a batalha Muito engraçada E mais interessante E deixa a sua opinião E qual batalha você mais gostou Qual MC ali Que você achou que tem mais hater Que o pessoal fala mal E tudo mais